Alô, gente, amiga, bom dia, você, minha amiga, toda de casa, você está clavando agora, alô, você. E aí, aquele funk lá que você canta lá? O funk lá? Sim. Ah, velho, muito bom, né? Olha, só o refrão, é assim, ó. Vai lá, manda lá. Gostou, né? Massa, show. Gostou. Legal, viu? Demorei muito a fazer, viu? Quanto tempo? Ah, uns duas semanas, porque foi pensando direito, eu falo do serviluz também, né? Aham, e é legal, viu? Legal, né? Olha, Kim, de onde vem esse som? O som é esse, cara, eu acho que é lá da praça. E aí, velho, vamos chegar mais perto lá pra que a gente vê qual é? Bora. Tá show. Vamos lá? Henrique, o que dança é essa? Pô, velho, sei não, mas é contagiante e bom, hein? Aí, vamos entrar nessa roda agora, irmão? Só se for agora, Dom. Vamos lá? Bora. Porra, cara, o cara tá tirando a onda com nós. É, esses caras nem jogam capoeira sábio, só vieram pra cá tirar a onda com a gente, cara. E aí, e aí, e aí, e aí, que negócio é esse aí, rapaz? Isso aqui não é dança não, é capoeira, luta brasileira. Ah, essa aí que é a luta da capoeira, Nenê. Ah, Kim, é sim, é luta brasileira, chamada capoeira. Ah, então bom. Então vamos treinar, né? Vamos. Vamos treinar? Vamos lá, agora. Aí, bota dois aqui, vamos mostrar pra eles o que é capoeira. Vamos lá, vamos lá, vai dois, vai. Olha a palma, olha a palma, olha a palma, vai. Paranauê, 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 Paranauê. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Vamos lá, estiva lateral. Oi. Aí, mexe. Posso treinar aí, velho? Com licença aí, com licença. Pode fazer o treinar aí, mexe. Vai lá, vai lá. Obrigado aí. Vamos lá. Oi. Aê, aê, beleza, relaxa, relaxa aí. Beleza, tem dois aqui, vamos lá, vamos passar. Vamos lá, agita a ginga aqui, vamos consertar. Mais difícil, cara. Essa ginga, essa ginga aí, essa ginga. Assim, 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 cara, ó. Vamos lá. Perna esquerda atrás, perna esquerda atrás, isso, ó. A perna que tá atrás, a mão tá na frente, certo? Isso aí, ó. Só pode colocar a mão no rosto, coloca a mão, isso, a mão. Isso aqui na altura do queixo, ó. Isso. Não, a mão tá errada, a mão tá errada. É outra mão, ó. Isso, abre a mão, abre a mão, isso, ó. Avançou, ó. Aí, troca de base, ó. Troca de perna e troca de mão. Isso, avançou. Isso, aê, ó. Isso, só a mão que tá errada, a mão tá errada. Conserta a mão, isso. Não, coloca mais na frente, isso aí, ó. Avançou. Trocou. Aê, isso. Vamos lá, vamos lá, agora vamos dar continuidade, né, mãe? Desvegadinho, ó. Isso, a mão tá errada. Vamos consertar a mão, ó. A perna que tá atrás, ó, a mão tá na frente, ó. Avançou, ó. Isso, ó. Isso aí, ó. Tá, vamos lá, conserta a mão, conserta a mão, né. Isso aí, ó. Avançou. Trocou. Isso, garoto. Isso aí, tá melhorando, tá melhorando. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Treinando, vai lá, gigando. Isso, garoto. Boa, garoto. Boa, garoto. Vamos lá, tá melhorando, hein. É isso aí, hein. Evoluíram os dois, parabéns. Tô gostando de ver. É isso aí, hein. É isso aí, Kim. Vamos lá, vamos lá. Isso aí, ó. Vamos lá, na base, na base. Isso, vamos lá. Tá melhorando, hein. Boa, garoto. Tô gostando de ver. Parabéns. Melhoraram muito, viu. Boa, garoto. Isso aí, ó. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Treinando, vai lá, gigando. Isso, garoto. É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Treinando, vai lá, gigando. Isso, garoto. Vamos fazer agora, ó. Descida, trocando, rolê pra base. Vamos lá, vai. Boa, garoto. Aê, beleza, beleza. Vamos fazer dois a dois. Vamos lá, separa aí. Separa aí, a quadra grande. Vamos lá, dois a dois. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, garoto. Vamos lá, pessoal, gigando. Vamos lá, isso aí, ó. Vai lá, vai lá. Vendo de frente. Isso, garoto. Isso, garoto. Boa, garoto. Vamos lá, vai lá. Amém. 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 O que é, meu irmão? Qual é, irmão? Qual o que, cara? É capoeira, irmão? Isso é capoeira? É sim! Quem disse? É capoeira? Sim! Queda? Então vamos aqui na loqueira? Vamos, agora vai rolar, velho! Vai rolar! Aí, velho! Vai ver! É você! Meu irmão, você, né, brother, né? Até! Ou lalá em verre! 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 Tá batidão, velho! Tapa na cara, meu irmão! É capoeira! Aprendi, galopante! Capoeira? É capoeira, velho! Isso é capoeira? Claro que sim! Isso aí, galopante? Claro que sim! Isso é capoeira não, velho! Não faça não, velho! Isso é capoeira, e tu pode pesquisar! O que eu aprendi com o meu mestre? Bom, corre! Tá bom, valeu, viu? Capoeira é, né? É sim, velho. É, né? Eu acho que tu tá pro invés de mim, mano. Todo? Eu? Sim. Inves de tu? Sim. Aí, se tu souber que eu sou melhor, velho. Tu? Melhor do que eu? Claro que sim, velho. Por que não? A partir de hoje, a gente se separa, velho. Eu sigo o seu caminho. Vou treinar no meu lugar. Vou treinar no seu. E um dia a gente vai se cruzar aí na roda. Não te conta, não te conta. Valeu, velho. Valeu, adeus, sai fora. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A partir de hoje, a gente se separa. 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 A partir de hoje, a gente se separa.